Olá meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje eu vou fazer uma flor linda, diferente, muito delicada, para vender, então vamos lá. E assim ficou pronto. É a olho que vamos fazer essa dobrinha, tá? Então, ó, tá assim, certo? Vamos virar pra baixo, e a medida que vemos que está aqui, é a medida parecida, o mais parecido possível com essa medida, que vamos fazer desse lado, que dá cerca de um centímetro. Ó, então, está assim, viramos pra baixo. Este, também vamos virar pra baixo, vamos ver se tá mais ou menos na medida, muito bem. E vamos trazer a fita pra cima, novamente. Desse jeitinho. Vamos vir com a linha e agulha. Estou fazendo com a linha de pipa, a linha 10. E dar pontinhos. E vamos fazer isso em toda a renda. 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 Tchau, tchau. 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 Então, ficou assim, meus amores, linda demais, né, meus amores? Linda, fácil de fazer, delicadíssima, super levinha pra cabeça da criança. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer. Ah, só pra tirar dúvidas, tá? Este, estes, os dois aviamentos, este aqui se chama cordão de pérolas, este aqui se chama cordão rabo de rato, ou também é conhecido como fio de cetim ou fio de seda. Os três nomes estão corretos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.